Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre dano moral e suas repercussões no mundo do trabalho. Estamos conversando com o Desembargador Federal do Trabalho, Luiz Alberto de Vargas. Desembargador da Assembleia Geral da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, no último dia 1º de maio, durante o encerramento do 15º Congresso Nacional de Magistrados da Juiz Trabalhista, aprovou 46 teses. E entre essas teses, duas de autoria, tivemos três aqui de juízes de Santa Catarina, mas eu quero conversar com o senhor sobre duas delas. De autoria de juízes do trabalho que atua aqui em Santa Catarina, abordando o ativismo judicial. Uma delas, da juíza do trabalho Maria de Lourdes Leiria, está baseada, segundo ela, na inércia do poder legislativo. E ela defende a participação dos juízes no controle da constitucionalidade para efetivar os direitos garantidos pela Constituição Federal. O que o senhor pensa sobre essa questão do ativismo judicial? Eu tive a oportunidade, inclusive, de votar a favor das teses dos ilustres colegas catarinenses. E, a verdade, é preciso entender que quem participou, quem é um pouco mais velho como nós, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, participando lá, pressionando os deputados, nós sabíamos que foi realizado um pacto constituinte. Havia, com toda aquela discussão que havia entre o Centrão e os mais progressistas, houve um pacto. O pacto foi em cima de que se aprovavam algumas teses a favor do direito econômico, em troca do artigo 7º da Constituição Federal. A expectativa é que esse artigo 7º fosse implementado com alguma rapidez, especialmente alguns importantes artigos, como, por exemplo, a limitação contra a despedida imotivada, aviso prévio proporcional e tantos outros. E a verdade é que essa expectativa foi frustrada pela inércia do Congresso Nacional. Há 20 anos estamos aguardando que o Congresso Nacional implemente completamente os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Evidentemente que a população, à vista disso, ela espera que o judiciário tome alguma atitude. Já que o legislador ordinário não cumpre sua função, ele espera que ele venha onde? Ele vai embater no judiciário a procura de justiça. Então, assim se explica, no meu modo de ver, o ativismo judicial. Ou seja, se atua um pouco, paralelamente à atuação do legislador, mas exatamente pela inércia do legislador. A expectativa é que os juízes não legislem, mas que, de alguma maneira, eles impulsionem o legislador a cumprir a sua missão condicional. O senhor tem conhecimento, mas eu, de qualquer maneira, quem nos acompanha não sabe. A segunda tese a que eu me referia é do juiz do trabalho Nelson Hamilton Leiria e ele se refere à questão de um adicional de penosidade sempre que o trabalho se dê em condições de desconforto físico e psicológico que estejam além do normal. E ele também prega que se utilizem os mesmos critérios do adicional de insalubridade. O senhor concorda com ele? Me parece muito razoável, exatamente por causa disso. Se esperava que o adicional de penosidade viesse a ser implementado e minorasse um pouco o sofrimento daqueles que têm um trabalho, como diz a própria lei, como diz a própria Constituição, penoso. A falta da ação legislativa me parece mais que razoável que o judiciário possa apreciar essa demanda e, de alguma maneira, regulamentar, por caso concreto, na expectativa que isso possa servir como marco, talvez, para a atuação legislativa. Muito bem. Eu gostaria que o senhor acompanhasse comigo agora mais uma declaração do Procurador do Trabalho, Santos Sardar, na entrevista que eu me referi há pouco. Claro. O próprio Ministério Público necessita de atuações mais estratégicas. Analisar os dados do INSS, os dados de afastamento e atuar de forma mais estratégica, priorizando as atividades que mais adoecem. Bem, o Procurador menciona essa necessidade de ações mais estratégicas, invocando dados estatísticos e coisas que, muitas vezes, não se tem. Em relação ao Justiça do Trabalho, o senhor considera que os juízes nossos estão suficientemente ilustrados, informados sobre o que acontece no chão da fábrica, muitas vezes, e os custos sociais disso, para balizar e os seus julgamentos, especialmente sobre dano moral e dano material? Certamente não. Nós temos uma limitação séria que é o fato de que nós só podemos conhecer as causas que não são trazidas. E nós sabemos que a grande realidade, a maior parte, não é trazida nos processos. Ou seja, se não é uma atitude própria do magistrado de conhecer diretamente a realidade, ele fica, na verdade, só com os autos, fica com o papel. Há muito que a Justiça do Trabalho deveria se empenhar mais, se reforçar o seu conhecimento, talvez designar perícias próprias, ou seja, departamentos de perícias técnicas de saúde, de maneira que aumentasse o conhecimento do magistrado em relação à realidade. Bem, nós precisamos chamar a mais um Rave Intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só. Voltamos para o bloco final do...